Trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais começam a receber o auxílio emergencial de 600 reais. Segundo o Ministério da Cidadania, cerca de 20 milhões de pessoas já estão habilitadas a receber o benefício. Cerca de 9 milhões de pessoas do Grupo 1, que reúne os trabalhadores informais, microempreendedores individuais e contribuintes individuais do INSS, já estão habilitadas a receber o auxílio emergencial. A expectativa é que nesta sexta-feira o dinheiro comece a chegar aos beneficiários, principalmente aos que têm conta na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. Com este número, nós vamos alcançar um número próximo de 20 milhões de pessoas que já estão habilitadas, uma boa parte delas já recebeu, e até sexta-feira a maior parte dessas 20 milhões de pessoas já terá acreditado esse recurso. O auxílio emergencial vai beneficiar pessoas como a manicure Eliane de Oliveira, que viu o trabalho diminuir com a pandemia do novo coronavírus. Como é que uma pessoa autônoma que não tem renda, não tem nada, é as clientes que eu atendo sempre, estão tudo em casa com medo desse coronavírus e eu vou fazer o quê? Estou contando que essa ajuda do governo eu vou conseguir cair na minha conta, já me cadastrei, vou esperar, estou com fé que vai dar tudo certo.